Vai vai trepa... Pessoa mal Word Para sequência, para sequência, para sequência, para sequência do tempo Tocu de maceia com depor do otário, tô preferido, mozão Tocu de foguete depois do rolés e do meu foguetão Fala que a mulher do chefe fica me que é a maior percussão Pense-te que você é left, motonce-a-praé, Muitos balões C tanto que cidade, tanta-c tanto que cidade, tanta-c tanto que cidade C tanto que cidade aqui, tanto que cidade, tanta-c tanto que cidade Cachoeiro D fresh air 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 Se eu te pedi, você bota a porrada na mexereta, aqui no banco do Corolla Se eu te pedi, você bota a porrada na mexereta, aqui no banco do Corolla Lá na favela você vai encontrar os bandidos, cabelo louro de radinho e parafalro Eu não namoro, você sabe que eu sou bandido, brotou no baile, vai ter que sentar no pau Pode, 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 pode Ela me vem, fica molhadinha, doida pá da bucetinha, só porque nós é famoso, se não fosse ela não daí Vai fudendo, 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 fudendo O dia amanhecendo Vai fudendo Fudendo O dia amanhecendo Vai fudendo Fudendo O dia amanhecendo Obrigado.